Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos à sexta parte do estudo da termodinâmica, a transformação isobárica. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, fisicacondouglas.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Na descrição aqui do vídeo você encontra a playlist com as demais partes do estudo da termodinâmica. No estudo da transformação isobárica, a pressão é mantida constante. Mas a gente precisa ir para além da pressão, estudando as demais variáveis que caracterizam o estado do gás. Observe aqui que na expressão de Clapeyron, P vezes V é igual a nRT. P é a pressão, que é constante. O volume aqui vai poder variar. A quantidade de matéria, vamos manter constante, o gás preso num recipiente, inerte. O R é a constante universal dos gases perfeitos. E o T é a temperatura absoluta, temperatura termodinâmica. Veja que de vermelho está tudo aquilo que vai permanecer constante. E de azul, as coisas que podem variar. Se a gente passar o P para o outro lado, vai ver que o volume será essa constante, já que nR e P são constantes, vezes a temperatura. Ou seja, o aumento de temperatura vai proporcionar o aumento de volume, caso deixemos a pressão constante. Se você passar o T para o outro lado dividindo, vai perceber que a razão V sobre T é uma constante. Observe, N não muda, R não muda, P não muda. Mas o volume e a temperatura podem mudar. Contudo, se o volume triplicar, a temperatura deve triplicar também, para que a razão entre volume e temperatura absoluta seja sempre este valor constante. Então, saiba, na transformação isobárica, quando a gente aumentar a temperatura, o volume também vai aumentar. Vamos ver quais são as consequências, em termos de energia, para este tema. O gráfico pressão versus volume nos traz isso daqui. Pressão, volume, também chamado de diagrama de Clapeyron. Você vai ter, no estado inicial e no estado final, o mesmo valor de pressão, pressão constante. O volume, por sua vez, vai se modificar. E a temperatura também. A gente viu que, havendo aumento de temperatura, haverá, na mesma proporção, aumento de volume. E é o que nós verificamos aqui. O aumento de volume veio acompanhado do aumento da temperatura absoluta. Dá para calcular o trabalho que está sendo realizado por esse gás? Sim. Note que esse gás efetou o trabalho porque ele se expandiu. Opa! E como é que eu calculo isso? A área sob o gráfico do diagrama PV. A gente já tratou deste tema. E quanto que isso vai dar? Bem comigo. Vamos ver que a base é o ΔV. A diferença entre o V final, volume final e o volume inicial. Então, aqui temos a nossa base. A altura corresponde ao valor da pressão. P vezes ΔV nos dá essa área sob o gráfico, chegando até o eixo do volume. E isso será o valor do trabalho efetuado à pressão constante. Mas também podemos demonstrar que este PΔV é igual a nRΔT. Isso nos lembra a equação de Clapeyron. Se nós provocarmos uma variação no volume, teremos uma variação na temperatura. Douglas, eu queria ver essa demonstração passo a passo. Por esse motivo, eu deixei aqui para você o passo a passo. PΔV é PV final menos inicial. Fazendo a distributiva e lembrando que PV é igual a nRT, colocamos o nR em evidência e aí ficamos com T final menos o T inicial. Mas calma, está tranquilo de ver por aqui. Então, quando você quiser calcular o trabalho efetuado pelo gás, a pressão constante, o valor vai ser P vezes ΔV, ou nR ΔT. Mas cuidado, estas fórmulas só valem caso a pressão seja constante. É importante recordarmos que dá para visualizar a mudança de temperatura no diagrama PV desenhando aquelas hipérboles equiláteras, paralelas, né? Aqui de temperaturas. A que passa pelo ponto inicial aqui é uma hipérbole mais próxima dos eixos, indicando que a temperatura inicial é menor. E a que passa pelo ponto final é uma hipérbole que vai estar um pouco mais afastada do sistema de eixos PV, indicando mais uma vez uma temperatura maior. Agora vamos ver. Como assim a temperatura aumentou e saiu energia? Qual o significado disso? Vamos ao estudo da primeira lei da termodinâmica no contexto da transformação à pressão constante. A gente sabe que a variação da energia interna pode acontecer por meio de calor ou por meio de trabalho. E aqui as duas coisas estarão envolvidas. Mas observe. Na expansão, a pressão constante, na expansão isobárica, sai energia por meio de trabalho, mas aumenta a quantidade de energia interna. Por que que eu sei disso? Porque eu sei que quando há o aumento do volume, aumenta a temperatura. Como é que aumenta energia e saindo energia? Tem um jeito. Entrando mais energia do que está saindo. É exatamente isso que deverá acontecer. A quantidade de energia que vai entrar por meio do mecanismo calor. Ou seja, a quantidade de calor envolvida deverá ser maior do que a quantidade de trabalho envolvido para que, assim, aconteça o aumento da energia interna e, com isso, o aumento da temperatura que estão intimamente ligados. Mas você há de concordar agora comigo que é mais difícil esquentar mantendo a pressão constante do que mantendo o volume. Douglas, por quê? Quando você vai esquentar algo mantendo o volume constante, todo o calor que é fornecido fica incorporado como energia interna. Não existe trabalho para atrapalhar. Já aqui, neste caso, você fornece calor, mas nem todo este calor vira energia interna. Parte desta transferência de calor acaba sendo perdida na realização de trabalho, o que vai dificultar o aquecimento do gás. E quanto mais difícil de se esquentar uma determinada substância, maior é uma propriedade dessa substância chamada calor específico. Então vai entrar aqui, no baile, o calor específico à pressão constante. E a expressão vai ficar desta forma. N, C cedilha P. Lembre-se de que eu chamo C cedilha o calor específico molar. Ou seja, não é por massa, é por quantidade de matéria, por número de mols. Certo? Vezes a variação da temperatura. Vamos pensar um pouco mais a respeito deste calor específico. Quanto a aquecimento, há também expansão, quando a pressão é constante. Isso quer dizer que entrou muita energia por meio de calor e saiu pouca energia por meio de trabalho. Isso proporcionou o aquecimento, o aumento da energia interna. No resfriamento, você vai ter a compressão desse gás, a pressão constante. Nesse caso, o que vai acontecer? Como é que vai resfriar? Quando ocorre compressão, entra energia no gás por meio do trabalho. Para que ele resfrie, deve sair mais calor do que entrou o trabalho. E esta saída vai proporcionar, essa saída de energia vai proporcionar a redução da temperatura. Eis aqui o reverso da transformação. Nós já vimos que quando há troca de calor e mudança de temperatura, é possível definir o calor específico molar. E nós vamos fazer isso para a transformação à pressão constante. Mas não será o mesmo da transformação a volume constante. Por quê? Porque a quantidade de calor a volume constante, se eu pegar essa porção de gás e fizê-lo aumentar de temperatura a volume constante, todo o calor que é fornecido é convertido em energia interna. Já na transformação, a pressão constante não vai ser bem assim. Por quê? Porque sairá energia por meio da realização de trabalho. Então, fornecemos calor, parte da energia fornecida por meio de calor vai ficar como energia interna esquentando, mas outra parte vai vazar na realização de trabalho. Então, para a gente conseguir o mesmo aquecimento, ou seja, o mesmo aumento de energia interna que eu estou representando pela largura desta seta preta, eu vou precisar colocar mais calor à pressão constante. Por isso, é mais difícil esquentar um gás mantendo a pressão constante do que esquentar o gás mantendo o volume constante. Por quê? Porque aqui você vai ter saída de energia aqui na isobárica na realização de trabalho. E a consequência disso? O calor específico vai ser maior. O quão maior? É o que nós vamos ver agora, lembrando que, se for para uma mesma variação de temperatura, teremos um mesmo ΔO, quer seja uma transformação isométrica, quer seja uma transformação isobárica. Saiba que, independente do tipo de transformação, se eu tiver a mesma variação de temperatura, eu vou ter a mesma variação de energia interna. Então, nesse aquecimento do gás a volume constante, eu vou ter o mesmo valor da variação da energia interna, caso a transformação seja a pressão constante. Então, ΔU na isovolumétrica é o mesmo ΔU da isobárica, se houver o mesmo aumento de temperatura. Mas, na isovolumétrica, não há trabalho, só quantidade de calor. Na isobárica, temos calor e trabalho. Peguei aqui a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Se isso é verdade, eu me lembro de que o valor do calor a volume constante é Nc cedilha VΔT. O calor a pressão constante é Nc cedilha PΔT. E o trabalho a pressão constante, que aparece aqui, é igual ou PΔV ou igual a NRΔT. Preferi colocar o NRΔT, porque, assim, vai ser possível cancelar os Ns presentes nas expressões e os ΔTs de tal forma que você encontra esta relação chamada relação de Meyer. Cv é igual a CP menos R, onde o R é a constante universal dos gases. Então, o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico molar, né? Nós estamos tratando aqui o calor específico molar à pressão constante é igual ao calor específico molar à volume constante mais R. Dei aquela ajeitada para que você observe que o calor específico à pressão constante é maior do que o calor específico numa transformação a volume constante. Aqui terminamos a nossa aula a respeito da transformação isobárica. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Música 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 Música